Olá, eu sou a Carolina Macedo e começa agora o Semana Defesa, com o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. A Força Aérea Brasileira, em conjunto com a Polícia Federal, interceptou uma aeronave que transportava 160 quilos de drogas no Amazonas. A ação ocorreu por meio da Operação Ósteo. Nos últimos anos, as Forças Armadas intensificaram as ações de combate às atividades ilícitas na faixa de fronteira. Por meio da Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa, houve aumento de 50% na apreensão de drogas de 2020 a 2021. As Forças Armadas seguem no atendimento às vítimas das encheites em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mais de mil militares estão mobilizados para apoiar a população. Em ação conjunta com a Defesa Civil, os militares atuam no resgate às vítimas, na desobstrução de vias e na assistência a desabrigados. Até o momento, 188 toneladas de donativos foram transportadas. No hospital de campanha, construído para auxiliar no atendimento rápido de saúde, já foram realizados mais de 950 atendimentos médicos. Começou a contagem regressiva de 200 dias para o bicentenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro. A tomada de Monte Castelo, que completou 77 anos, foi o primeiro fato histórico a ser relembrado. A campanha de comemoração da data tem foco na valorização da independência do país, na soberania da nação e na liberdade do povo brasileiro. Este foi o Semana Defesa. Estas e outras notícias você pode acompanhar na íntegra, no site e nas mídias sociais do Ministério da Defesa. Nos vemos na próxima semana. Até lá!